A Target, líder mundial em pisos vinílicos, deixou nas mãos da nossa agência o desafio de criar um novo catálogo de produtos, mais moderno e sustentável. A gigante francesa, que tem como um dos seus pilares a sustentabilidade, precisava imprimir dezenas de novos catálogos atualizados a cada lançamento. Pensando nisso, nosso time desenvolveu um novo layout para o Art Ground, versão caderno inteligente. Um material completo, todas as linhas de piso Target atualizadas e páginas 100% personalizáveis. Quando um grupo de produtos sair de linha, basta retirar as páginas antigas correspondentes. E a cada lançamento, imprimimos apenas o material da nova linha para que os clientes possam adicionar ao seu caderno. Uma solução simples, mas que faz toda a diferença para o nosso cliente e para o planeta.